Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem vindo aqui no canal Gessimaro e comigo João Francisco para mais um vídeo. E devido ao grande sucesso do vídeo do clareador dental chinês, bateu 4.600 visualizações, eu resolvi trazer aqui uma série de 9 vídeos com 3 itens diferentes para vocês. Então desde já, já vá deixando o like, se inscrevam aí e ative o sininho para não perder essa série. E começando hoje com o produto, deixa eu pegar aqui, chegou para mim o embaladinho, eu não podia deixar de começar com ele, o clareador chinês, esse aqui é uma caneta galera, não é a caneta azul não, mas é uma caneta clareadora, veio da China. E para mim fazer essa série de vídeo aqui, porque eu fiz o vídeo do clareador chinês e bateu aí 4.600 visualizações, eu estou muito contente, então eu resolvi trazer uma série aqui, são 9 vídeos com 3 itens, esse aqui é o primeiro item, no caso eu vou fazer 3 vídeos, esse é o primeiro, eu vou fazer mais 2 vídeos com ele, e vou trazer mais 2 produtos aqui, mais nacionais, e fazer 3 vídeos cada um, fechando 9 vídeos na série, de clareadores dentais, ou produto que promete a clarear dente, na verdade, né? Então vamos abrir aqui para vocês, apresentando o produto aqui, não tem mais nada, eu não sei como que se usa, é uma caneta, e promete clarear dente, veja aqui, os dentes tem umas marquinhas aqui, e eu vou testar aqui para vocês, ver como que abre isso? Ah, ok. Ah, galera, antes de começar, tem um líquido aqui, não sei se a câmera mostra, e aqui você vai rodando, o que que acontece? Ela vai descendo o líquido aqui para a ponta, vai umedecendo, tá vendo aqui? Se eu colocar aqui, está enxuto, e diz que é instantâneo, será que funciona? Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, ó, vamos descendo, escuta o barulhinho aqui, ó, e começou a umedecer aqui, ó, a ponta, deixa eu colocar aqui na câmera para vocês, show de bola, cara, estou gostando muito, é bem diferente, eu ainda não pesquisei aí no YouTube para ver se isso é exclusividade aqui no meu canal, e eu estou aqui, como o outro vídeo eu fiz no banheiro, estou aqui no banheiro de novo, e vamos lá, você vai apertando, ele não volta, ele só desce, pronto, começou a sair aqui, ó, eu não sei se a câmera vai conseguir focar, aqui, ó, começou a sair um líquido, ó, show de, aí, já umedeceu a espuminha, deu para perceber aqui, e agora, passar nos dentes, galera, vamos passar nos dentes para ver se realmente clareia, diz que é instantâneo, né, o gosto é bom, na caixa não está indigno, está aqui o ingrediente, mas não está indicando como que, que usa, né, e vamos passando, ó, vai, vai, o produto vai saindo, e você vai passando, vai passando, eu vou deixar aqui, ó, o, do ladinho, o comercial lá na, na loja desimportada, nessa caneta, quem vê lá, parece que assim, na primeira passada é clareia, mas não é bem assim, eu achei, eu achei, que era tipo um corretivo, ele já era de cor branca, e vamos injetando aqui o produto, e vamos passando, e vamos passando, esse vídeo, que eu fiz o, o pauzinho de clareador chinês, mas aí, eu tinha feito a sequência do resultado, mas acontece que o telefone, eu perdi, porque na época, dos vídeos, eu estava gravando com o celular, eu perdi, eu acabei perdendo o vídeo, e não pude, é, postar para vocês, muita gente cobrou, cadê o resultado, então esse aqui, esse é o primeiro vídeo, vou postar mais dois vídeos, e vamos ver, se realmente clareia, vou usar todos os dias, né, e vou fazer aí, para vocês, eu vou mostrar para vocês, se realmente clareia, olha, olho nu assim, por enquanto, não se percebe nada, eu não sei, se tem que enxaguar ou não, o gosto é bom, eu perguntei de margar, o gosto é bom, mas como é um material, que eu não conheço, então, eu vou cuspir, eu não vou engolir, sei lá, se explicar isso, e é isso, eu uso, é simples, é só isso aqui mesmo, e promete clarear, veja aqui, na caixinha, já tem até, os dentes branquinhos, brilhoso, isso aqui, eu acredito, que seja propaganda enganosa, só que é um produto chinês, e não tem como reclamar, a sorte, que são baratos, são muito baratos, eu acredito, se fosse para a gente, importar um negócio desse, o valor da importação, seria mais caro, do que o produto em si, esse barulhinho aqui, é que você vai rodando, por líquido, e vir para a ponta, já passei aqui, sete minutos, passando, e não vi resultado nenhum, fica aí, vamos aguardar, os outros dois vídeos, para ver se clareia, se alguém, aí, está com vontade de comprar, por enquanto, eu não recomendo, tá, eu só comprei, por causa do vídeo, vou colocar aqui no YouTube, se fosse para mim mesmo, eu não compraria, e agora, eu acabo de crer o resultado aqui, não é o que, que realmente diz, lá no anúncio, tá bem, passei demais, não vou gastar tudo, vou ficar sempre para fazer os outros vídeos, vou aguardar aqui, para ele cuspir um pouquinho, para mim, não ter um saborzinho de menta, é doce, e vamos ver, se realmente vai clarear, vou usar mais duas vezes, para fechar os três vídeos, que eu falei, fazer uma série de nove vídeos, e é isso, vou ficando por aqui, o vídeo só é hoje, agradecer, a todos os inscritos, o canal já bateu aí, mil e trezentos inscritos, a nossa média é mil e quatrocentos, falta cem, eu acredito que nessa série, eu vou conseguir fechar os mil e quatrocentos inscritos, dá uma forcinha aí para a gente, e ativa o sininho aí, para seguir essa série aqui, dos clareadores, ou de produtos, que promete clarear dente, porque geralmente, quem quer fazer uma clareação boa, vai no dentista, no popular que eu não falei, dentista, e faz o clareado, a jato, a laser, e etc, esses produtos aqui, promete, mas, não cumpre, o clareador, que eu fiz no primeiro vídeo, não clareou nada também, né, tá aí, e é isso aí galera, não esqueça de deixar seu like, e eu espero você, no próximo vídeo, com a minha caneta, que promete clarear os dentes, fui! e aí, e aí,